Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de mostrar aqui no PowerPoint como você pode definir a execução automática de uma mídia. Exemplo, um vídeo ou um áudio, do que se trata. Por exemplo, eu tenho uma apresentação de slides e no slide 3 eu tenho um vídeo. Eu estou lá no slide 2 e vou definir o seguinte. Se a execução for automática, na hora que eu estou no slide 2 e dou a barra de espaço, eu vou para o 3 e automaticamente começa a passar o vídeo. Se a execução não for automática, que é a padrão, eu estou no 2. Eu dou a barra de espaço, eu vou para o 3 e se eu quiser que o vídeo seja executado, eu tenho que dar a barra de espaço. Tá bom? Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Insert T. Setembro verde, execução automática. Eu tenho aqui o setembro verde. É uma apresentação de slides de apenas 3 slides. Seta para cima. Aqui é o slide 1. O slide 2 é o que tem o vídeo, a seta para baixo. E o slide 3 é apenas indicação de contatos. Tá bom? Então, eu vou lá para o slide 1. Vou apertar a tecla F5 para iniciar a apresentação. Apresentação slide 1. O que pode dar esperança? O que pode dar esperança? A autobiografia de Walter Jr. Ok. Essa aqui é a capa. Tá bom? Da forma como está aqui, a execução não está automática. Então, o vídeo está no slide 2 e eu estou no 1. Eu vou dar a barra de espaço e passarei ao slide 2. E o vídeo não vai começar a tocar. Olha só. Barra de espaço. Apresentação slide 2. Apresentação da obra. Apresentação da obra. Aí eu digo que vou apresentar o vídeo. O que é que eu faço? Eu dou barra de espaço para começar a tocar o vídeo. Na falta de uma solução melhor, se eu pressionar a tecla Aplicações, o vídeo é interrompido. Ok? Se eu der outra barra de espaço, eu vou para o slide 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar a barra de espaço. Depois, eu vou pressionar a tecla Aplicações para interromper. Olha só. Olá, meu nome é Walter Jr. Eu sou coordenador do projeto... Menu de contexto. Viram? Parou. Vou dar ESC. Apresentação slide 2. Voltou a passar. E na infância tive para... Menu de contexto. Menu de contexto. Ou seja, cada vez que eu pressiono a tecla Aplicações, interrompe. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o ESC. Vai começar a tocar o vídeo. E aí, eu vou dar a barra de espaço e vou para o slide 3. Tá bom? Vamos lá. Apresentação slide 3. Contatos. Contatos youtube. Ok? Então, você viu que nessa situação aqui, que é a padrão, você não precisa fazer nada para que isso aconteça. A configuração padrão é essa. O vídeo, o áudio, a mídia só vai ser executada. Se você chegar ao slide onde ela está inserida e der barra de espaço. Ok? Agora, vamos pensar em algo diferente. Vamos lá. Aqui, eu estou no slide 2. Eu vou sair da forma de apresentação. Vou dar ESC. Vou dar uma setinha para cima. Esse é o slide 1. Seta para baixo. Slide 2. Apresentação da obra. Ok. Eu vou fazer uma edição aqui com relação à configuração. Então, vou dar tab. Local do título. Forma a apresentação da obra. Aqui é o título. Apresentação da obra. Mais um tab. Vídeo. Esse é o vídeo. Ok? Focado o vídeo, da forma que eu fiz aqui. Cheguei com o tab. Eu vou pressionar a tecla Alt. Guias da faixa de opções. Guia expandido. E vou dar seta para a direita até a guia reprodução. Inserir guia selecionado. Design guia selecionado. Transições. Animações guia. Demora um pouquinho. Apresentação de slides. Revisão guia selecionado. Exibir guia selecionado. Ajuda guia selecionado. Ferramentas de vídeo. Reprodução guia. Reprodução. Ok? Agora, eu vou pressionar uma das formas, é a tecla Tab, né? Até esse item aqui, que é o de iniciar. Olha só. Reprodução grupo. Indicadores grupo. Remover indicador. Edição grupo. Fade em edição. Fade outubro. Reprodução grupo. Opções de vídeo grupo. Vou... Iniciar caixa de combinação. Iniciar caixa de combinação. Tá bom? Então, eu vou usar aqui, ó. Alt seta para baixo. Em sequência de cliques. Aqui, ó. Qual é a opção que está? Em sequência de cliques. Vou dar uma seta para baixo. Automaticamente. Dois de três. Automaticamente. Tá? Então, qual que estava selecionado? Seta para cima. Em sequência de cliques. Um de três. Ok? Seta para baixo. Automaticamente. Automaticamente. Vou dar enter. Slide dois. Apresenta... Pronto. Agora, está definida a configuração para que o vídeo seja apresentado de forma automática, né? A sua execução. Vamos ver como é que vai ser. Olha só. Vou dar ESC. Vou subir com a seta. Slide um. O que pode dar esperança. Agora, a seta para baixo. Slide dois. Seta para baixo. Slide três. Tá bom? Então, a nossa apresentação está aqui. Vamos começar. Tecla home. Slide um. Slide um. Tecla F5 para iniciar. Apresentação slide um. O que pode dar esperança. O que pode dar esperança a autobiografia de Walter Jr.? Então, eu estou no slide um. Vocês se lembram que na configuração anterior, eu dei barra de espaço. Eu fui para o slide dois e dei barra de espaço para começar a executar o vídeo. Agora, não será assim. Eu vou dar a barra de espaço e ele já vai começar a tocar porque eu vou passar para o slide dois, onde ele está. Apresentação slide... Olá, meu nome é Walter Jr. Eu sou coordenador do projeto João Nove. Eu sou... Vou dar barra de espaço para ir para o slide três. Apresentação slide três. Contatos. Ok? Pronto. Então, você viu. Agora, fica a seu critério. Se você quiser chegar no slide em que está a mídia, vídeo ou áudio, por exemplo, e dar barra de espaço para executar, ok. Se você quiser que, ao chegar no slide onde está a mídia, vídeo ou áudio, seja o vídeo ou áudio executado automaticamente, você também pode fazer. Basta proceder a essa configuração que a gente acabou de mostrar. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.